Rush Rush Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje estamos começando o que pode ser uma nova série de vídeos que vai precisar muito da sua gloriosa participação. Para essa primeira entrada, estou pegando uma das minhas brincadeiras com o ZBrush que eu fiz lá em 2011, quando eu estava começando a me interessar de verdade para o 3D. Eu estava ali tentando qual é o programa que eu posso usar, como é que eu posso fazer essas coisas. Então eu comecei a brincar com o ZBrush, tentando utilizar hoje tudo o que eu já adquiri de conhecimento em pintura, em character design. Estou agora no Blender, um programa gratuito para refazer esse Chuck Norris. Era para ser o Chuck Norris, né? O primeiro. Algo que eu tenho gostado muito, pessoal, de consumir de um ponto de vista artístico são trabalhos 3D, normalmente sem animação, numa estética low-poly e com muita pintura digital bem feita. É muito divertido porque é quase como se fosse uma pintura 3D mesmo, né? O foco ainda é o personagem, a luz e sombra, a pintura. O foco ainda é esse. Só que você tem esses ângulos novos para visualizar, né? Você não está condicionado a só uma visão, você consegue literalmente, né? Com uma câmera 3D, eu observar do lado que você quiser, do jeito que você quiser aquele personagem. Eu fiz até, pessoal, uma pastinha de favoritos no Sketchfab, que é o site onde eu consigo postar, né? Esses trabalhos em 3D para vocês e você consegue visualizar tudo o que eu for fazer aqui em qualquer ângulo. Então o link já está aqui na descrição para você acessar a minha pastinha cheia de desenhos 3D, basicamente, de coisas legais que eu encontrei lá no Sketchfab. Galera, se você gosta desse tipo de vídeo, que mistura 3D com pintura digital, eu preciso saber disso, né? Eu preciso ter essa confirmação de vocês para que eu possa dar prosseguimento nessas coisas. Para isso, eu pensei numa meta de likes. Se nós conseguirmos 5 mil likes nesse vídeo, o que é bastante, nós podemos aprovar uma nova ideia de série aqui no canal. A ideia é transformar os seus desenhos, os seus rascunhos, as suas pinturas digitais e até mesmo os seus modelos 3D nesse tipo de trabalho aqui feito por mim. Para isso, eu preciso dessa sua contribuição, preciso dessa confirmação sua com like para a gente criar esse negócio. Se der certinho, eu vou criar uma nova hashtag para você compartilhar o seu desenho ou modelo 3D e eu vou escolher um desses trabalhos para refazer aqui dentro do Blender da minha forma, da minha maneira, do meu jeitinho. E assim a gente constrói uma nova série. Mas para isso, eu preciso que a gente atinja essa meta. Então, já sabe, senta o dedo nesse like. Pessoal, tire um tempinho agora para contemplar o quão bizonho estava o meu primeiro Chuck Norris de 2011. Olha só para esse filhote de cruiscredo. O que mais me surpreende nesse trabalho não é nem o 3D, todo bagulhado de quem começou a usar o ZBrush faz uma semana, mas é principalmente a falta de qualquer aspecto visual interessante de uma perspectiva de design de personagem, né? Ele nem parece o ator de verdade para ser um trabalho de realismo e ao mesmo tempo ele não é nada estilizado que funciona de verdade. Por isso também que eu decidi que este novo modelo 3D seria uma espécie de caricatura. Ele tentaria ir atrás das características do ator, do Chuck Norris, e tentar trazer algo ali, né? O cabelo característico, a barba característica, o nariz mais grandão, os olhos claros. Eu vou tentar trazer tudo isso que faz o Chuck Norris ser o Chuck Norris e tentar incorporar isso no meu novo design, né? O antigo parecia um trabalho, um rascunho mental do que é um homem forte de barba ruiva. Mas agora eu estou tentando trazer um pouquinho mais do ator em si, mas puxando muito para o lado estilizado. Algo que eu estou fazendo também é que eu estou produzindo direto no Blender, sem fazer um model sheet. E essa é uma confiança que eu estou ganhando justamente pela experiência. Esses trabalhos aqui do canal já estão me conferindo essa confiança de que eu posso começar algo direto no 3D e eu sei que eu vou me encontrar ali dentro para conseguir fazer dar certo. Outra coisa muito importante que eu estou querendo evitar também neste novo processo aqui eu tive que prestar muita atenção na parte da modelagem para fazer uma estrutura facial, né? Ali nos polígonos que fosse detalhada o suficiente na modelagem mas que ainda fosse bem low poly. Algo que eu tentei começar assim no vídeo do Máscara mas eu acabei ficando com uma malha super densa e eu fui para uma outra estética. Nesse aqui eu queria manter low poly e pintura. Então eu me permiti inventar bastante e tentar encontrar as minhas próprias soluções exatamente como eu comentei no último vídeo, né? Tanto que eu comecei com um cubo, dei aquela subdivisão, dei aquela suavizada nos vértices e a partir daí com alguns extrudes e muita manipulação ali de ponto a ponto eu fui encontrando os planos do rosto de uma forma bem simples mas de uma maneira que eu não tinha feito exatamente assim antes. Eu tive que dar uma inventadinha. O ruim de não ter um método certinho para fazer as coisas é que eu acabo me perdendo um pouco no começo e demorando um pouquinho mais do que eu gostaria. Mas talvez se essa série aqui der certo, pessoal, se a gente conseguir aprovar essa série com a meta de likes talvez eu aprenda muito mais e quem sabe eu não crio uma formulazinha mais própria minha mesmo eu vá refinando essa ideia talvez tenha aí um processo muito interessante dentro dessa tática para fazer um rostinho 3D e nada melhor do que a prática e uma mente estratégica para desenvolver uma nova metodologia de trabalho, não é mesmo? Eu sempre empaquei com esse tipo de modelagem, gente e olha, porque era essa parte, né? De ter que manipular vértices, de ter que pensar na topologia e no ZBrush, eu nesse início, em 2011 eu nem sabia o que era malha, o que era topologia eu não sabia nada desse negócio e eu acho que isso que é o legal, né? Eu passei muito tempo focando nas coisas erradas antes de começar a prestar atenção naquele básico do 3D que dá aquela sustentação para você fazer um projeto do início ao fim e da modelagem para a pintura, para o render toda essa parte, inclusive a parte do rigging, né? que eu queria aprender, mas não sabia direito e o único programa que eu estou utilizando aqui neste vídeo o único programa 3D que eu utilizei para criar esse projeto é o Blender que para quem não conhece ainda é um software gratuito o que já ajuda muito, né? mas é sempre treta encontrar tutorial completo e em português especialmente saber a ordem do que é mais importante para aprender que foi isso que eu me perdi mais e eu demorei muito mais tempo do que eu precisava para aprender esse negócio mas sobre esse tal de Blender aí eu e o excelente Sebastian Cavazzoli explicamos com detalhes o nosso curso online todos os procedimentos e macetes para você criar o seu personagem 3D completo olha o Jabá desde o lançamento, pessoal que a gente fez há alguns meses atrás a gente já tem 900 alunos que começaram a aprender e estão fazendo seus personagens 3D e a nossa avaliação média é 4.76 estrelas de 5 estrelas então a gente está ali com uma nota muito legal com uma recepção muito boa o pessoal gostou muito porém o que eu quero dizer para você aqui neste vídeo é que não compra esse curso isso mesmo não compra o curso porque o cupom especial da Black Friday está chegando e vai cortar o preço pela metade quase como se fosse o lançamento então segura um pouquinho porque se você quiser reservar o seu desconto registra o seu e-mail que está no link aqui na descrição, beleza? já reserva o seu cupomzinho lá mas segura não compra agora porque vai ter desconto e eu gostaria de finalizar esse vídeo aqui com uma reflexão que era para ser simples mas provavelmente vai ficar muito longa e provavelmente agora ainda é a metade do vídeo eu não sei depende do que vai acontecer agora e esta é a reflexão aquela que diz que a falta muitas vezes pode ser mais relevante ou mais importante para a gente do que a posse do que a presença e neste ponto eu digo que a importância de algo é muitas vezes nos revelada somente na sua ausência é quando perdemos que passamos a dar valor e é por isso que tentar coisas diferentes e fazer as coisas de forma diferente é muito interessante com a maneira de se conhecer eu sempre coloquei pouca importância nos brushes mas dentro do blender eu tenho me forçado a utilizar somente aquele brush redondinho e eu acabei ali percebendo quais são as facilidades qual que é o valor real de um pacote de brushes que eu já montei e que eu já aprendi a utilizar qual que é a diferença que um brush mais quadrado me fornece na hora de fazer hard edges porém com um brush mais redondo mais fofo menos duro mesclar pode ser bem mais simples também e por mais que de alguma forma eu já soubesse disso tudo o hábito me impedia de perceber isso de forma consciente e de forma clara justamente porque o hábito é do mundo do automático não é do mundo do deliberado e ter consciência do porquê você faz algo talvez seja o fator que diferencie aqueles que estão prontos para continuar aprendendo e aqueles que ainda estão nossa qual que é o próximo passo então talvez ir para a frente necessite dar uma voltinha para trás tirar um pouquinho daquilo que você já usa mudar o método de trabalho que você tem para ver aonde que você fica quais são as suas facilidades quais são as suas dificuldades na última live aqui do canal até a gente estava conversando sobre utilizar em excesso o color picker sobre utilizar em excesso o zoom temas que estavam sendo comentados na live lá do Mike Azevedo que trouxeram ali para o nosso assunto para o assunto para a gente discutir e eu achei isso interessante como é que você percebe a sua dependência talvez em algum certo tipo de ferramenta é quando você tira ela quando você remove você consegue perceber o que está acontecendo e eu acho isso muito legal não na perspectiva de que você deveria só trabalhar com o mais básico das ferramentas para ser um artista de verdade mas você tem a possibilidade de se conhecer melhor quando você mexe a forma como você já trabalha quando você altera isso então essa fica aqui uma pequena dica uma pequena reflexão para você é dar uma mudadinha dar uma alterada naquilo que você já está fazendo e eu acho que aprender 3D e tudo isso tem sido uma grande ferramenta para mim de autoconhecimento que é justamente a ideia de troca tudo dá para fazer algo maneiro aqui ainda o que eu consigo produzir dentro desse novo conjunto de regras e esse é o nosso novo Chuck Norris aqui refeito em toda a sua glória espero que esteja bem diferente em 2011 lógico não ficou ali um retrato do ator mas eu acho que tem muito mais a ver com ele aquele cabelinho dividido no meio grandão ali em cima e se você quer ver este modelo se você quer girar ele e conferir ele de qualquer ângulo dá uma olhadinha no link que está aqui na descrição para você acessar ele no Sketchfab onde você vai poder fazer isso tudo eu também montei uma playlist pessoal só com as artes 3D que eu fiz aqui no canal então dá uma conferida também se você quer ver outros vídeos deste esquema e não se esqueça para a gente bater a nossa meta de 5 mil likes nesse vídeo já senta o dedo naquele botão e é isso aí galera muito obrigado pela presença a gente se vê no próximo valeu e falou tchau tchau